E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera e olha só o que eu montei aqui no GTA V Digamos que a maior pista de teste já criada dentro do game E maluco, tem os 34 super carros do game lado a lado E vamos colocar eles galera, pra correr mano, algo nunca visto, então já vai deixando o seu like, já vai compartilhando Tem os carros novos aí, do novo DLC Inclusive se você queria comprar, quer comprar, tem vontade, joga GTA V online no PC Vai aqui na descrição, Shake Mods, o pessoal lá resolve o seu problema financeiro de uma maneira mais simples E você pode pagar no cartão, parcelar no cartão na verdade, pagar no boleto Tudo numa boa Ó, como vocês estão vendo aí galera, tá todos os carros aqui e eles vão percorrer lado a lado Eu configurei ali os NPCs do game, pra pilotar os carros Porque pra fazer isso aqui no online eu acho que não seria possível Porque acho que a sala é 30 né, não sei se é 30 Mas tem 34 carros, ó, eles vão chegar até esse ponto aqui ó Porque aqui eu acho que pode dar uma bugadinha aqui Eu tentei nivelar as pistas de uma maneira correta, mas eu não sei se vai dar muito certo E também pode acontecer algum bug aqui, pode acontecer alguma coisa errada Enfim Bom, vamos saber aí qual é o mais rápido entre todos os carros supers do game, mano Tô empolgado pra esse teste aqui E bora lá, espero que dê certo, que não crache o jogo, que não feche, que não dê nada de errado E eu vou seguir eles aqui com essa câmera e depois a gente usa o editor da Rockstar Pra saber como é que vai ser, beleza? Então bora lá galera, dá o play aqui, eu nem sei se vai dar pra acompanhar os carros, velho Ó, 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 ó Um demorou pra entrar, um demorou pra entrar Meu amigo Nossa, tem um disparado aqui ó O carro é esse, é o Voltic, mano Que isso Nossa, olha Caraca, o Banshee Banshee passou Meu O Banshee ganhou Vamos deixar Eu não vi isso, velho Cara, o carro O carro O carro elétrico Ó, a gente vai ter uma análise melhor Certo? Teve um carro que bugou lá, eu acho que eu configurei errado Desculpa Deixa eu ver se ele conseguiu sair aqui Eu acho que eu configurei o carro errado Pelo que eu vi ali, parece que ela entrou no banco de passageiro Como eu disse, pode acontecer alguns erros É, realmente, ó Eu configurei o carro errado, ó Eu configurei o carro pro Pra ela pegar o lado direito, mano Caramba Bom, seguinte Eu acho que eu consigo Colocar tudo de novo Isso aqui é muito difícil fazer, galera Mas como a gente viu O carro elétrico, ele tem uma arrancada muito forte, cara E o Banshee Todos acham que o carro mais rápido do jogo É o X80 Mas na verdade não é, cara É o Banshee O Banshee passou ele E o X80 ficou meio ali atrás Talvez faltou pista pra ele pegar mais velocidade Não sei Todos os carros estão tunados no máximo Quebrou a porta Ó, eu vou tentar carregar Porque tá configurado tudo Só que a hora que eu carregar Eles já vão sair Então a gente vai tentar É... Ah, mas não vai dar pra arrumar essa garota aqui, ó Eu vou ter que fazer de novo, cara Vou ter que fazer de novo Caraca, que loucura Ó, eles já vão começar a correr Bora Olha o... O carro elétrico, maluco O carro elétrico tem uma velocidade incrível Caraca Ó, o Banshee Será que o Banshee vai ganhar? X80 Tem carro na frente dele, ó Tem alguns carros na frente dele E o Banshee? E o Banshee? Ah, dessa vez o Banshee não foi Eu entendi Novo, hein Esse aqui tá bugado Não tem jeito Ó, o carro elétrico, maluco Que é muito rápido esse carro, véi X80 Cadê o X80? Banshee, Banshee Banshee parece que tá perdendo velocidade, véi Ah lá Parece que ele tá perdendo velocidade X80 Cadê o X80? Acho que é isso aqui Bom, enfim Ficou meio complicado aí As duas outras tentativas A gente vai fazer uma análise agora Com o clipe que eu gravei É... Com mais detalhes, galera Porque... Não sei se essa segunda aí Tem alguma força Bom, os carros não ganham velocidade É... Aqui Mas eu vi com o Banshee, ó O problema é que a pista do Banshee Ficou com um buraquinho aqui Eu não sei se... Se isso interferiu Tipo, de a roda pegar no meio E perder a velocidade Mas... De... A princípio Ele acabou vencendo E eu sei que no... No Top Speed É... Ele é mais rápido que todos os carros Ele pega 204 Enquanto o X80 pega... Se eu não me engano Ele pega... Sa... 201 No máximo Enfim Eu vou dar uma olhada no clipe agora Bom, galera Ó A gente tá aqui no editor da Rockstar E eu Antes de gravar aqui A gente tá gravando Eu fiz uma análise E eu percebi o porquê Alguns carros ganham muita velocidade Até mesmo carros considerados fracos, cara Bom Vocês perceberam que eu coloquei Três na rua E um em cada divisão de pista Essa divisão de pista Fez com que os carros Pegassem mais velocidade Por exemplo É... O Penetrator Que é um carro muito ruim Acabou pegando muita velocidade Então O que eu vou fazer? Então O que eu vou fazer? A gente vai olhar aqui Certo? O clipe Ó A gente vai olhar Arrumar aqui a câmera É... Tá acompanhando o alvo Beleza Vamos soltar aqui Peraí, peraí Eita H Aí Ó Vamos soltar aqui Vamos deixar assim Que fica melhor Ó Se liga Beleza Saiba Aquele carro bugou Infelizmente Ó O carro elétrico Vocês podem perceber Que ele tá na frente Olha esse carro aqui Ganhando velocidade Ó Ó Ó Ó O X80 Ó Os carros que pegaram aqui no meio Eles ganharam muita velocidade Então tipo Alguns bugou O X80 tá aqui Ó Esse carro aqui ó Ele tá ganhando muita velocidade Eu vou parar aqui pra vocês verem Ó Deixa eu Vim aqui A gente vai lá pro outro lado Ó Nossa Essa câmera aqui é muito lenta Esse carro aqui Ele ganhou muita velocidade Por quê? Ele tá com a roda É... Bugada aqui ó Na... Na zebra E todo mundo sabe aí Que zebra dá velocidade aos veículos Esse aqui já não tá Ó Ele tá no meio Certo? Que na... Na configuração que eu fiz Era pra ficar no meio Esse daqui também Ficou... Aqui no meio Esse aqui são carros fracos São bem fracos mesmo Ó O X80 também tá aqui no meio E o... Ah... Esse carro aqui Eu sei que ele é rápido Cara Ele não é... Arrancada dele não é tão rápida Mas ele é um carro rápido Mas ó Você viu que o... O Voltik Voltik não O Coil Que é o carro elétrico Já tava perdendo pra ele ó A gente pode fazer outra análise Fazendo aquilo A coisa que eu fiz Ó Vou soltar aqui Vou soltar Ó Olha isso Ó a velocidade que ele pegou Ó Beleza Ele praticamente ganhou Certo? E aqui travou o primeiro clipe Ó esse carro aqui ó Foi o segundo Então ele pegou a velocidade Aqui ó Na... Deixa eu voltar aqui um pouquinho Ele pegou uma certa velocidade No... Na Zebra Então Zebra Dá velocidade Só que depois que a gente Fez o segundo Eu acho que ele não pegou Ele não bugou na Zebra Mas mesmo assim ó O X80 acabou Tendo um desempenho maior Ó Aqui no final Esse aqui também Nunca que iria passar Esses outros carros Esse carro aqui ó Então esses carros Que ficaram aqui Eles acabaram tendo um desempenho Melhor que os demais mano Enfim Eu poderia montar tudo novamente Tirar esses carros Da... Da lateral Mas vai ficar pra outro vídeo Por que galera? É muito complicado E demorado Fazer Configurar os NPCs Pra correr Isso tem que ser um por um Você viu que eu acabei errando Naquele lá Que eu não percebi Que eu tinha colocado ele Pra passageiro Então eu vou ter que fazer Isso aqui tudo de novo Então a gente pode montar Outra pista Quando sair novos carros supers Provavelmente no próximo DLC E aí quando eu fazer outro Eu tiro esses carros Que eu coloquei aqui No meio Então eu vou pro outro clipe Ó Que finaliza o vídeo Que é isso aqui Ó Vamos ver aqui Vamos analisar aqui Ó Ó Então esse aqui Como vocês podem ver Ó Aqui ó Na reta final Tirando os carros Que ficaram na borda O X80 Acabou passando Em primeiro lugar Certo? Tirando os carros Que Que ficaram na borda Então eu tô fazendo Essa análise milimétrica Aqui E até comentando ela Eu poderia só Postar o vídeo Pra vocês Então o X80 Acabou passando Na frente Esse carro aqui Com certeza Acabou bugando Na zebra Olha isso aqui ó Na frente ó Todo Ó Esse aqui passando O X80 Nunca que esse carro Ia passar o X80 Então todos os carros Que eu coloquei Aqui no meio Acabou tendo Uma velocidade Absurda Então Analisando Manualmente Aqui A gente pode Perceber Que Ó Deixa eu vir aqui Que De fato Quem acabou Vencendo Deixa eu tirar Essa parte Que ela tá atrapalhando Deixa eu ver aqui Eu acho que Essa é Tá Deixa eu tirar Essa aqui Beleza Ó Analisando aqui ó De fato Quem acabou Vencendo Foi o X80 Que tá aqui ó Em cima Aí depois Veio o carro O carro Que é movido A bateria Eu acho que o carro Que eu acabei Bugando lá Iria vencer Porque ele é muito rápido Eu fiz um teste Recente Ó Então o X80 Em primeiro O carro elétrico Em segundo Os em torno Lá em terceiro Tá vendo lá em cima Lá ó Ó Vou até A apertar aqui Pra gente olhar Aqui do outro lado É muito grande A pista cara Ah não Não foi o X80 Em terceiro não Ó Eu não tava Olhando aqui ó Esse carro aqui ó Ficou em terceiro Que é um Pifter Pifter Sei lá Eu não lembro O nome desse carro Acabou ficando Em terceiro O X80 O X80 Em quarto Deixa eu Esse carro aqui Ficou em quinto Que é um carro novo E eu tenho certeza Que aquele que eu buguei Iria passar Que eu fiz o teste Com ele Esses dias Ó Esse aqui ficou Em sexto Não Esse aqui em sexto Meu amigo É muito difícil Ver tudo isso aqui Cara Pelo jeito Ó Esse aqui acabou bugando Enfim Então Na análise Que a gente fez Aqui É Foi isso que aconteceu Então Que que a gente pode fazer Um próximo Speed test Beleza Eu tô até fazendo Minimétrico aqui Com vocês É Por esse motivo Mas vai ficar Pra um próximo Mesmo galera No próximo aí Eu vou tirar Os carros Da laterais E vai ser incluído Os novos carros Que provavelmente Vai vir aí Carros supers Quem sabe Um carro Pra desbancar O X80 Beleza Mas Se vocês quiserem ver Ah Coloca o X80 Com tal carro Num próximo Eu posso trazer pra vocês Tá certo Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.